O Internacional faz uma análise das dificuldades encontradas no Alfredo Giacone, principalmente na entrada dos torcedores colorados ao estádio, para não cometer os mesmos problemas e as mesmas falhas no Heriberto Rilse, em Criciúma, na próxima quinta-feira. Enquanto isso, o técnico Eduardo Cudê faz um pedido para a direção colorada. E Irmina ainda é o foco colorado, a direção amplia a busca por reforços na defesa. E mais, o Grenal deve mudar de data e não será mais do dia 23. A gente vai conversar sobre isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Ainda um pouco mal da voz, ainda rouco. Estou tomando alguns remédios para melhorar, mas ainda está com alguma dificuldade. Mas não há de ser nada, vou gravar alguns conteúdos para vocês aqui. E principalmente a gente vai falar do nosso colorado, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa teu like, que ajuda para caramba o meu trabalho. A gente está muito próximo dos 48 mil, então bora lá. Nossa meta ainda segue 150 neste 2024. E não te esquece que a Casa da Toalha é a melhor toalha do Brasil. E tu encontra tudo para cama e também para banho na casa-da-toalha.com.br. Tem cashback, tem o código Ernest que te dá desconto, tem frete grátis para todo o Brasil. Enfim, é um baita serviço que a galera lá do Eduardo presta para ti, beleza? Vai em casa-da-toalha.com.br e seja feliz com as questõezinhas aí da tua casa. Primeiro de tudo, estava a conversar com algumas pessoas da administração do Inter sobre as dificuldades que o Colorado teve para acessar o Alfredo Giacone. E aí aqui, entre análises e questões pontuais da logística da torcida do Inter, há uma expectativa de que não seja reproduzido o mesmo problema, ou os mesmos erros, as mesmas falhas, agora no jogo contra o São Paulo, em Criciúma, na quinta-feira, no Heriberto Rilse. E aí tem algumas explicações, tá? Primeiro de tudo, o seguinte. O Inter levou aqueles aparelhos que, além de passar na catraca, é tipo um celularzinho, né, que tu bota em cima do QR Code, para dar vazão a apenas três catracas que existem em cada um dos portões. Chegou lá, alguns torcedores tinham, por exemplo, não feito check-in e aí queriam entrar. E aí dava problema para a questão da vazão, não só a saída do torcedor do local onde tinha que entrar, mas também a entrada, porque daí ele não ia conseguir entrar no estádio. Outra questão, alguns ingressos falsos, compraram ingressos falsos. Então, quando chegava lá, o QR Code não computava e também não podia entrar e dava problema na saída, na vazão também de saída. Teve também o pedido que o Inter fez para a Comebol de que a torcida do Inter estaria no outro lado também, na área de visitantes, onde costumeiramente fica ali no barranco, né, e o portão seis, que é o portão do visitante, seria usado também para a questão da torcida do Internacional e, no final das contas, a brigada militar não permitiu. E talvez por conta até de alguma possibilidade de emboscada de torcida, alguma coisa assim, como aconteceu com a mancha verde ao final do jogo, de fazer uma emboscada na torcida do Inter. Então, assim, para o Heriberto Rios e possivelmente a ressacada também, o Internacional já está trabalhando na entrada dos torcedores. E até pelo fato de haver mais portões, tanto no Heriberto quanto na ressecada, o Inter acredita que a logística do seu torcedor vai ficar um pouco mais facilitada. O Juventude já tinha, inclusive, dado relatos para a direção do Inter de que não seria fácil a entrada. E aí, como eu tenho um certo alcance com a torcida, já foi pedido para fazer uma solicitação para o torcedor. Não deixa para entrar na última hora, porque entrando na última hora aglomera e aí fica um pouco mais difícil. E é claro, eu estava lá do lado, eu vi que sete e meia da noite, sete horas, já tinha uma fila imensa. As pessoas já estavam na fila esperando. Então, não foi só por conta de o torcedor, claro, entrar na última hora, mas fica um pedido, porque daqui a pouco também auxilia o clube nesse sentido. O Clube fez um pedido para a direção do Internacional, que é a permanência do Hugo Malho. Por quê? Porque o Hugo Malho tem um contrato com o Internacional até o meio do ano e ainda tem uma questão para resolver lá na Espanha também, de um julgamento que ele está tendo de assédio sexual, uma questão de um jogo com um mascote na época da Liga Espanhola. Ele já venceu na primeira instância, a tendência é que ele vença de novo e tudo mais. E o Inter quer permanecer com esse jogador, pelo menos o técnico Eduardo Cudê. Por quê? Achei ele importante defensivamente, acha ele importante em todos os jogos que entrou, não comprometeu. Muito pelo contrário, fez o gol contra o Fluminense no Maracanã, fez o gol agora contra o Cuiabá, quando foi chamado na retomada do futebol, depois das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um jogador que o Cudê também trabalhou no Celta e ele tem muita confiança nesse jogador. Jogador experiente, jogador que foi capitão do Celta durante muito tempo, 15 anos, atuando inclusive com titularidade do time espanhol. Então, o Cudê acha que quanto mais jogadores experientes dentro do grupo e dentro do vestiário, melhor a gestão do grupo, melhor pra tu chegar e principalmente botar o cara numa fogueira, num jogo importante, num jogo de mata-mata. Enfim, o cara não vai literalmente arregar numa hora dessas. Então, um pedido feito pelo técnico Eduardo Cudê pra direção do Internacional, deve ser mantido aí, né? O Hugo Malho, então, de repente, por no mínimo mais seis meses aqui em 2024. Outra. Como a gente foi pra Caxias agora no final de semana, conseguimos conversar com algumas pessoas lá, principalmente no ambiente do Inter, ali no off e tal, o Inter vai ampliar o seu leque de opções para a zaga. E o Ierrimina era, sim, um dos focos, mas esse jogador esfriou bastante e aí tem alguns motivos pra isso. Primeiro, o Inter pretende pegar um jogador um pouco mais jovem. Claro que com imposição e com o nome ou com o respaldo que o Ierrimina tem no futebol, mas, ao mesmo tempo, não trocar, se perder o Vitão, um jogador jovem ali na faixa dos 20, 20 e poucos anos, por um jogador de 30, porque não teria depois poder de revenda, não teria depois um poder de futuro muito grande. Então, o Inter vai vasculhar o mercado para não ficar apenas na mão do empresário, do Ierrimina, porque está o empresário conversando com o Cruzeiro, conversando com o Botafogo, conversando com outros clubes importantes aqui do país, então o Inter não vai querer entrar em leilão. Esse é um dos motivos. Um outro motivo eu ouvi de uma pessoa ainda no Alfredo Giacone. Ernst dá uma olhada nos jogos dele pelo Cagliari, do que pelo Cagliari, da Itália. Ele não é mais o mesmo cara do Palmeiras, ele não é mais o mesmo cara que foi para o Barcelona. Então, a gente não pode, por exemplo, se perder o Vitão, porque o West Ham vem forte agora na janela do meio do ano, nós não podemos pegar um cara que é titular em contest, como o Vitão, e trocá-lo por um cara que está a meio, a gente ainda não tem a ideia do que ele pode render em termos de sequência. Ou seja, é mais um motivo para o Inter pegar e ampliar o leque de buscas na zaga. E aí, aqui também fica um detalhe sobre o Vitão. A proposta ainda no timbrado ainda não chegou. Até talvez porque o Inter precisa acertar com o Chá, que está na questão do pré-contrato e tudo mais, para depois, então, o West Ham vir com o timbrado pelo Vitão. Mas, neste momento, são só questões de ou boca ou sondagens. Por fim, cara, para a gente chegar aqui no nosso conteúdo, pelo menos o de hoje, a tarde, eu vou botar mais um. Então, por isso que eu sempre te peço para você se inscrever no canal e também deixar a notificação ativada. O Grenal do próximo dia 23, ou dos próximos 15 dias, ele deve mudar do dia 23 para o dia 22, sábado. E aí vai ser lá no Couto Pereira, em Curitiba. O mando é do Grêmio, vale destacar. Então, é o Grêmio que decide isso. Então, pode, daqui a pouco, acabar não sendo, ainda que o Antônio Bruno falou que vai ser na região sul aqui do Brasil e não mais Maracanã, Mané Garrincha e tudo mais. Só que tem uma questão. O Atlético Paranaense joga também em Curitiba no domingo. Então, na questão segurança pública e autoridades e todo o efetivo de uma polícia militar, por exemplo, para controlar os dois jogos, não haveria a Prefeitura de Curitiba como manter os dois jogos ao mesmo dia. Então, o Grenal do dia 23 deve passar para o dia 22, sábado. E aí sim, um efetivo no sábado, um efetivo no domingo. O Atlético Paranaense joga contra o Corinthians na Liga Arena. Então, é muito provável também que eles não vão mudar um jogo do Atlético para o jogo do Inter ser mantido no domingo. Até porque é bem provável que esse jogo do Corinthians, às quatro da tarde, seja um jogo de televisão. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu. Não te esquece. Deixa teu like. Ajuda pra caramba o meu trabalho. E a KTO.com está lá te esperando também. Entra em KTO, faça o teu cadastro e usa o cupom ERNESTIC que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri